Naquele pique pesado, esse é o MK mais uma vez Pediu pro tarim então toma, 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 toma Olha só a coisa estranha que aconteceu Essa novinha muito linda hoje se perdeu Bem bobinha era santinha e veja só agora Vem pro baile do anjão, senta na piroca Ou pode sentar, ou vai sentar pro pai Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Ou pode sentar, ou vai sentar pro pai Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Sou carinhoso, bem gostoso, safadinho lá na cama Meu coração é delas e minha pica te ama Pra 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 pica te ama, vou te levar pra cá Olha só a coisa estranha que aconteceu Essa novinha muito linda hoje se perdeu Bem bobinha era santinha e veja só agora Vem pro baile do anjão, senta na piroca Ou pode sentar, ou vai sentar pro pai Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Ou pode sentar, vai sentar pro pai Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Sou carinhoso, bem gostoso, safadinho lá na cama Meu coração é delas e minha pica te ama Pra pica pica te ama Vou te levar pra cama Olha só a coisa estranha que aconteceu Essa novinha muito linda que aconteceu Essa novinha muito linda hoje se perdeu Bem bobinha era santinha e veja só agora Vem pro baile do anjão, senta na piroca Ou pode sentar, ou vai sentar pro pai Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Mas não vem no outro dia que eu não quero mais Sou carinhoso, bem gostoso, safadinho lá na cama Meu coração é delas e minha pica te ama Pra pica pica te ama Vou te levar pra cama Pô velho, pô velho, pê que lançou Então chorou